E arrastrei por este mundo, na vergüenza de haver sido, e o dolor de já não sei... E estava dando estreia com a luz de RONT Latinoamérica e na Europa, Carlos Gardel. A mantena de tango a desvelar um monumento para recordar que Gardel a visitar com o show e a apresentar na Teatro Roxy. Na uca de Teatro Strati, Peter Mai, caminhando antes do Teatro Tabata, pônei um pedestal com o potré para recordar com o Gardel a pônei o show a Ribabou. Bom, segundo a investigação, nós sabemos que Carlos Gardel está na Corsal, no dezembro de 1935. Sua última apresentação na Corsal, no cinema verídico, em Corantan, está na Corsal e na Cinelândia. Aqui, como um lugar que a gente tem mais êxito, a gente não está por fogo, mas o tanto por fogo que tem. Nós sabemos que tem uma bonita esquina, uma esquina turística. O turista não está passando a Corsal, não está por fogo, não está por fogo, mas o tanto por fogo que tem tango. O tango, seu historial, se você vê que é bom, o historial está mais ou menos no cambio do siglo XIX para XX. É imigrante, em geral, imigrante de Hombra, que estava frequentando o bar, bordel, lugares, e não está por fogo que o tango cresce. O tango não tem um bom nome de encomendamento, mas a sociedade, você vê que a gente considera o tango como algo inferior. Depois, no primeiro, no século XX, foi estudiante argentino, foi a Europa, foi estudiado. E não é, então, isso é tango. Na Europa não gosta de tango, não é elevado a tango, tem um pedestal alto. Então, o argentino não é visita, não é coisa que aí. Então, o argentino não é tanto, é, então, a comiça, a gente vê que é tão popular, vai embora de salão, para distinguir a língua, e tango árabe, como a gente vê que é, e tango de Calla. Então, a gente vê que é a evolução. O lifestyle do tempo, é a bota-nambi, é um estilo, ótimo, sofisticado. Então, vamos trazer uma ciência de Rádio. A Informabu para Energia Informativa, Feivel Maduro